Olá, tudo bem? Sou a professora Juliana da Rede Municipal de Itapevi e estou de volta para compartilhar com os alunos da EJA novas sugestões e atividades que vocês vão encontrar no link lição de casa no site da prefeitura. Iniciando pela disciplina língua portuguesa, o termo 1 irá criar uma lista com os materiais que utilizamos dentro da sala de aula, como por exemplo, estojo, cola. Temos também borracha, tesoura, canetinhas, giz, caneta, régua e o que vocês lembrarem. A EJA Termo 2 também vai utilizar os mesmos objetos, porém, ao invés de criarem uma lista, vão formar frases, a quantidade que vocês acharem necessário. E outra sugestão para o termo 2 seria procurar em revistas, jornais, palavras que tenham NH, como por exemplo, a palavra conhece. Vocês também podem criar listas com as suas próprias palavras que contenham o N e o H. Lembrando que tudo deve ser registrado no caderno. Em matemática, os alunos do termo 1 irão procurar objetos que tenham determinados números, como por exemplo, o número de um calçado. E em vários outros lugares da casa, vocês vão buscar esses números e não esqueçam de registrar tudo no caderno. Já os alunos do termo 2 vão trabalhar com uma situação problema. Vocês se lembram que na primeira videoaula eu pedi que procurassem os valores de alguns produtos do mercado? Bom, desta vez, eu trouxe esses valores para vocês anotarem no caderno e depois realizarem a soma de todos eles. Certo? Se estiverem tendo dificuldade, vão dando uma pausa no vídeo para poder registrar todos os preços. O primeiro é o óleo que eu comprei no mercado no valor de R$ 3,15. O segundo produto foi um pacote de café, custando R$ 12,10. O terceiro produto foi um pacote de sal, no valor de R$ 2,49. E o último produto foi um pacote de açúcar, no valor de R$ 2,89. Conseguiram registrar? Agora vocês vão somar todos esses produtos e ver qual foi o total que eu gastei no mercado. Agora, vamos supor que para pagar, eu utilizei uma nota de R$ 50,00. Quanto que eu vou receber de troco? Será que vai dar para pagar? Vamos ver. E para finalizar, a última sugestão da atividade serve para os dois termos. Lembram também que na aula anterior nós comentamos sobre o feriado desse mês de maio? Bom, eu havia dito para vocês fazerem uma pesquisa. Nessa atividade, nós vamos registrar no caderno qual é a sua profissão. E se você por acaso não trabalha, coloque uma profissão que você gostaria de exercer. Lembrando que essas atividades, nós vamos encontrar no link lição de casa, no site da Prefeitura. E se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhá-lo com os seus amigos e conhecidas. Ah, e a higiene é algo muito importante, mesmo nós permanecendo em casa. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada e espero que tenham gostado. Até mais.